Mas antes de falar da voz, eu quero falar dos seus projetos e do fato, ou sobre o fato, de que você é mestre. Aqui não é coisa fofa não. Me conta um pouquinho sobre a sua pesquisa de mestrado. Como foi esse processo? Quais foram os perrengues e as vitórias desse processo? Porque fazer mestrado na área de artes, não é só música não, galera. Artes, tá? Artes de modo geral. Então, vocês imaginam como foi difícil. E eu quero saber, Tida, me conta, como foi esse processo? Então, o mestrado, ele começou em 2019, quando eu estava ainda, durante a graduação do bacharelado em campo, eu entrei em 2017. Em 2019, eu falei, quero fazer o mestrado também. Aí eu comecei a fazer os dois ao mesmo tempo. Nossa! Doida, né? Doida! Mas aí, entrei no mestrado e, na época, eu estava fazendo parte de um grupo vocal, que se chama Voca Pampa. É um grupo a capela, né? Que não usa instrumentos nenhum. Tipo o Pentatonix, que é super famoso. Nossa, maravilhoso! Maravilhoso! Só que aí, a gente fazia um trabalho com músicas gaúchas. Releitura do repertório das músicas gaúchas, que são todas, tipo, bongaita, violão e bombolegueiro. Tipo, tem alguns instrumentos bem característicos da música gaúcha. E a gente não usava nenhum. A gente só usava a voz. E aí, todos esses meus colegas que fizeram e fazem parte do grupo até hoje... O grupo ainda existe, Voca Pampa, né? E eles tinham alguma formação dentro da área da educação e da educação musical, né? Alguns faziam licenciatura em música, outros já tinham feito mestrado em educação, tendo estudado instrumento antes. E trabalhavam performance, seja no Voca Pampa, seja na escola, seja no barzinho, seja no palco do Invernado, seja... Enfim, envolviam muitos fazeres musicais, né? E eu ficava pensando, como que o trabalho de um artista e de um professor de artes pode se conectar e como uma pessoa, né? Na existência dela, pode exercer esses papéis sem colocar em detrimento ou sem colocar valores diferentes em nenhuma dessas profissões. Por exemplo, eu sou professora de canto e eu valorizo muito os meus alunos e o que eu faço. Mas eu também valorizo muito quando eu estou no palco, na mesma medida, com a mesma intensidade, com o mesmo amor, com o mesmo comprometimento, né? Então, o que eu discuti na minha dissertação, que foi defendida já, já estou formada, foi que um músico tem muito de um professor e um professor de música, ele tem que ser necessariamente músico, né? Então, eu procurei associar essas duas áreas e refletir sobre a não separação disso, de tu poder ser um grande intérprete e poder ser um grande professor que inspira outras pessoas. Nossa, o que você falou, o que você trouxe aí, nossa, que legal o seu objeto de pesquisa. Achei muito legal porque, assim, eu sou professor de geografia, mas não necessariamente um professor de geografia, ele tem que ser um pesquisador. Claro que a gente estuda, a gente trabalha com pesquisa também, mas não necessariamente um professor tem que ser um pesquisador propriamente. Mas, no caso do artista, ele, o artista que toca, ele também tem, ele acaba tendo que ser professor, porque a música, ela não nos dá o direito de só tocar. Por exemplo, eu toco um violão, certo? Só que para eu tocar violão, eu precisei buscar uma escola, e todo dia eu preciso buscar conhecimento, não só para tocar, porque eu vou ter que tocar com outras pessoas, eu vou dividir em palco, eu vou ter que passar para essas outras pessoas o que eu quero. Então, acho que o músico, ele acaba tendo o que ensinar. Não tem como ele não ensinar, né? Faz sentido o meu raciocínio? É mais ou menos nesse caminho? É, e assim, tem um movimento muito grande, por exemplo, dos bacharéis, eles não necessariamente têm uma formação para dar aula, que nem uma licenciatura. Isso, que é isso. É um bacharelado, né? Mas muitos bacharéis acabam indo dar aula por necessidade ou por gosto mesmo, isso indifere, né? E o que eu discuto também na minha dissertação é sobre a importância do músico estudar e procurar saber o que é dar uma aula. Porque não basta tu saber, ah, eu sei tocar violão. Não, tu precisa saber se comunicar com a outra pessoa, tu precisa saber uma linguagem do que tu vai ensinar. Aí imagina eu querer ensinar geografia, assim, eu me perco dentro do meu bairro. É, porque tem aquela questão também da didática, né? Por exemplo, na minha área, vou puxando para a minha área, o professor de geografia tem que fazer o quê? Licenciatura, por exemplo. O bacharel, ele não necessariamente vai ser professor, mas se ele quiser ser professor, ele tem que fazer licenciatura também. Tem que fazer licenciatura. Porque para você dar aula, você tem que ter uma didática, e você vai ter acesso à didática através da licenciatura, né? Porque é uma área distinta, você não vai ser só pesquisador, né? E aí o que acontece? Deixa eu perguntar para você, aproveitando, pegar o gancho disso que eu falei agora, com a sua vivência enquanto artista, principalmente na área da música, você vê muito músico fazendo esse caminho, fazendo bacharel e depois indo para a licenciatura na área da música? Então, não, ainda acho que não. Eu não posso falar por uma totalidade, assim. Mas o que eu observo muito mais é o movimento do licenciado ir para o bacharel, licenciando ou licenciado, né? Ir para o bacharelado e depois voltar a dar aulas. Porque a realidade que a gente vive, assim, aulas mais particulares, né? Mas a realidade que a gente vive é muito difícil de a gente colocar um músico, assim, que consiga se sustentar única e exclusivamente de fazer shows, a não ser que ele seja uma celebridade. Que venda, que tenha muito streaming, que tenha muitas músicas, que já tenha uma carreira consolidada e que seja bem popular, enfim. Enfim, envolve muitas coisas, assim. Então, eu acho que uma alternativa legal para os músicos é dar aula. Mas a gente tem que ser consciente também que a gente não está falando com as paredes ali. A gente precisa saber o que a gente está falando e se comprometer com a outra pessoa que está do outro lado absorvendo ou não, né? Assimilando e desenvolvendo todas aquelas coisas que a gente tentou ensinar. E, às vezes, a gente não está ali, né? Enfim, isso acontece muito nas escolas, né? A gente tem que ter um preparo muito grande, além da didática, que nem a gente falou, né? A gente precisa ter didática para saber lidar com as várias faixas etárias que a gente vai abranger, né? Mas também saber, por exemplo, politicamente, qual é o meu papel ali dentro da sala de aula, como que a escola funciona e como é que é a realidade da escola. A escola vai ser, assim, uma das primeiras instituições sociais em que uma criança vai entrar, né? Além da família, além da igreja, né? Da religiosidade, às vezes, né? A escola é um dos principais meios de socialização de uma criança. Então, esse momento da vida das pessoas é muito importante. E, muitas vezes, o professor está inserido, né? Um professor de música, um professor de geografia que marca esses momentos, né? Desenvolvimentos das pessoas. Então, acho que ser professor, independente da matéria que você ensine, envolve muito comprometimento e, assim, muito estudo, muita doação mesmo. Eu costumo dizer que eu lido, enquanto professor, eu lido com o bem mais precioso de alguém, que é o filho, né? Essa é uma percepção que a gente tem que ter também. A gente que entra em sala de aula, independente da disciplina, independente do que os veem fossem na sala de aula, tem que estar ciente de que você está lidando com o bem mais precioso de alguém. E você está lidando diretamente com o futuro do território. Então, dependendo do que você fizer ali, você pode prejudicar o futuro. É louco isso, né? É pesado, mas... É pesado. É a realidade. É um fardo que a gente carrega, assim. E a gente, como ser humano, que vive em sociedade, eu acho que, para um mundo melhor, a gente poderia se responsabilizar um pouco mais sobre o que a gente faz e o impacto que isso gera na vida dos outros. A gente, agora, durante a pandemia, eu acho que a gente percebeu um pouco isso, né? Como o outro, ou a falta do outro, pode impactar na vida das pessoas e num sistema inteiro, né? Eu não falo só nas relações, mas, tipo, o planeta, aquecimento global está, assim, a todo vapor, tem muito desmatamento, muita destruição, enfim, e isso impacta na vida de todo mundo, né? Todo mundo, sem exceção, porque a gente vive no mesmo planeta. Exatamente. Eu te amo, né? Eu te amo. 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 kind of hang Bilbo, professora aqui, eu te amo. Do you know? Yeah. Obrigado.